Agora tá na hora, o TBC agora. Tá na hora da previsão do tempo. O TBC agora. Quarta-feira, Três Lagoas tem a máxima de 33 graus e pode chover a qualquer momento, viu gente? Temos imagens, meu diretor lá do lado de fora, nossa janela do TBC, Três Lagoas está nublado nesse exato momento, mas aí a previsão de chuva, calor, então assim, continua aqui entre as lagoas. O tempo continua assim até a próxima semana com chuva rápida a qualquer hora do dia e também o calor, né gente? Tá nublado, tem previsão de chuva, mas o sol não dá uma trégua. Já já, ó, tá nublado, abre sol, chove e o calor continua. E isso, né? Por isso é sempre bom cuidar, beber bastante água e usar o protetor solar. Vamos conferir então as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e região. Três Lagoas tem temperatura máxima então de 30 graus, Brasilândia 31 graus e Água Clara 30 graus. Em Aparecida do Tabuado nós temos a máxima de 28 graus, Paranaíba 29 graus e Inocência 28 graus. Lembrando, né gente, você que vai sair aí não custa nada levar o guarda-chuva, porque essa previsão de chuva é a qualquer hora do dia. Então fique atento. Israel é com você!